Ah, ela é tão, tão linda. Igual a você, querida. É. Maravilha. Que lindo. Olha. Esse bolo deve estar delicioso. Vamos todos, por favor, levantar as taças? Feliz aniversário, vovó e vovô. Um brinde a mais cinquenta anos maravilhosos juntos. Saúde! Saúde! Está feliz agora, vovó? Ah, nunca estive tão feliz. Quer dizer que vai pra casa com vovô? É claro! Que bom ouvir isso. Eu trouxe uma coisa pra você, querida. Depois de cinquenta anos juntos, eu acho que você merece um presente muito especial. Mas onde foi que eu botei? Puxa! Ah, desculpe. Eu devo ter esquecido de botar seu presente no bolso. Não se preocupe. O que vale é intenção, querido. Até, até, até. Essa doua. Está doua! Não se preocupe. Mealinou é bom, durante todos os anos. A CIDADE NO BRASIL